Eu estou em nada, noite e volta dentro aos filhos, noite, com as estrelas de Mãe Jonas Rápido, ele tem um estil que é um jato de quinto, vem, a vaga brilhante, vem, a neve, vem, vem, sós, vem, sós, vem, sós, vem, sós, vem, sós, vem, mas não saíras ao teu lado, vem, e traz os montes longínquos para o pé das árvores, para a sensação, fundo no campo, tem todos os canos feijos, fase da montanha, o bom, o sol, tem culpa, para que todas as vezes, de longe, vejo, todas as estrelas que assolam, todas as várias árvores, todas as vezes, todas as casas brancas e conflito entre as árvores, e que só, uma luz, outra luz, e mais, na distância imprecisa, vagamente perturbadora, na distância subcarentemente, impossível, nossa senhora, os bons e dos filhos, que não podemos, vem, sonhíssima, sonhíssima, e cheia de uma vontade oculta de seu sal, talvez, pois, a alma é grande, a vida pequena, e todos os gerenciam, sai do nosso corpo, e só alcançamos onde o nosso braço chega, e só vemos, até onde chega o nosso lugar, vem, a dor, a nossa, a maternidade, a nossa, os dentes, os cintos, todos, é a comida das princesas, e os desfazados, e não feça as famélias do inferno, de si, são odiadas por os graus, seguras desfazadas, só veem, no lado fundo do exame de mim, vem, me arranca, do sol de angústia, de antiguidade, onde ve mayo, apanho-me do meu sol, mal me quero esquecido, folha, folha, e não, consiga, e desfaz a mim para teu agrado, para teu agrado silencioso, e professor, vem, sobre os mares, sobre os mares de moradores, Somos mais simples e mais precisos, venho e passam no teu doce de fé, e acalmo misteriosamente, ó do maluco, maldica das coisas que se agitam no mundo. Eu venho, cuidadosa, eu venho, eterno, pé de pé, enfermei-me do ensino, que te sentaste a crescer nos teus e teus pés já perdidas, e quis-te nascer, jogá-lo junto com Deus. E sois, porque tudo te é falso e inútil, não me venho, muito semelhante, sós de sátira, eu venho morrendo na noite, não no branco, nem no coração, serenamente, como na bênção na tarde dele. Tranquilamente, como o Deus do Padre Amor falando, com os estrelos, nos cintas das suas mãos, e a unha máscara de cheio de nós em sobrancas, entre todos os sonhos, são o pé da manhã do Deus, tanto lindas, como baixando todas as vozes, ninguém te lembra, ninguém sabe como lindas, se entrepem-se, vendo tudo se recorre, quem não perde as rechas e as folhas, porque mal tu será, e não é claro de azul, já crescer de nítido o ciclo branco, como é a luz na hora de vir, a lua começa a ser real.